e preparem os bolsos porque dessa vez acredito que vai custar caro cidadão brasileiro se estando na Globo se estando na Globo Cláudia Raia no primeiro mês desse desgoverno em janeiro de 2023 ela levou 5 milhões de reais 5 milhões de reais para fazer uma dancinha uma dancinha 5 milhões uma dancinha que eu poderia fazer colocar aqui no Tik Tok qualquer local no YouTube qualquer local mas eu vou 5 5 5 milha 5 milha olha tantos e tantos outros projetos imagina agora que ela saiu da Globo Cláudia Raia deixa Globo após 40 anos e fala sobre o novo momento estou mais livre rapaz apertem os cintos apertem os cintos porque a coisa não vai ficar nada boa né sim com contrato ela tava levando 5 imagina agora sem contrato rapaz é que situação absurda são os nossos artistas e repararam que eles são muito unidos são muito unidos quando desmata Amazônia quando tem queimadas quando fazem alguma barbaridade muito justa com mulheres mas agora parece que todo mundo soltou a mão de todo mundo eu não vejo mais esses artistas militantes que mandaram o povo fazer o L fazer o L com força não vejo eles falarem nada sobre o corte do bolsa família de milhares de pessoas não vejo eles falarem nada do Amazônia praticamente virando um campo de golfe virando um campo de golfe nunca se desmatou e se queimou tanto na história do Brasil nunca isso porque tem né a a ministra do meio ambiente Marina Silva a situação da Natália Esquim Cariol né que agora ela conseguiu uma medida protetiva né o o caçulinha segundo a Globo né o caçulinha de de Inácio que que ele tava fazendo e olha a barbaridade né como ele não podia falar sobre a moça então ele mandava militantes como aquela senhora que eu coloquei aqui no canal tal mandou uma senhora lá no Brasil 247 né é fazer e falar todo tipo de absurdo sobre a moça Natália Esquim Cariol pode concordar com ela por ela ter sido de esquerda ou não ser tal posicionamento dela mas é um absurdo o que o Inácio o Inácio o caçulinha de Inácio fez com a moça uma barbárie uma barbárie imagina tudo que essa moça passou de violência psicológica tal mas voltando ao assunto eu não vejo esses personagens falarem nada absolutamente nada uma situação catastrófica que esse país vai enfrentando tantos diversos diversos casos de corrupção voltando mas era óbvio que isso ia acontecer porque nunca foi nunca foi pelo nosso país pelos brasileiros por desmatamento né contra o direito das minorias e tudo 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 que esse pessoal tentou fazer acreditar a sociedade brasileira que eles defendiam olha só muitas vezes meus amigos a ousadia é a chave para virada da nossa vida eu fico muito contente passar um resultado resultado como esse olha aqui que o nosso amigo Nivaldo conseguiu de progresso sete dias trabalhando com o mercado digital 1638 reais fico tão feliz de contar mostrar um progresso como esse porque é óbvio a gente fica com dúvidas né mas será que vale a pena será que eu vou perder meu tempo fazendo um curso como esse olha aqui sete dias de resultado a nossa vida é cheia lotada de desafios se a gente não tiver um pouquinho de ousadia para poder nos aprimorar adquirir um conhecimento realmente as coisas ficam estagnadas por exemplo eu fiz o curso até para poder é saber como funcionava tudo mais realmente tem um método maravilhoso a minha esposa fez e ela trabalha com isso hoje com o mercado digital é ótimo a gente ter esse conhecimento a mais e principalmente às vezes quando a gente procura uma segunda fonte de renda trabalhar com a internet é maravilhoso é realmente um prazer nem narrável que eu falo para vocês um pouquinho de ousadia às vezes faz bem meus amigos você que está em busca de conseguir trabalhar com uma nova profissão entre em contato com o Thiago Gomes tem uma aula gratuita para vocês aqui no link logo abaixo é uma oportunidade maravilhosa assim como o nosso amigo conseguiu nem sete dias faturar mil seiscentos e trinta e oito reais redondinho ainda em oitenta e seis centavos porque que você não vai conseguir também com toda certeza o sol nasceu para todos e a gente sabe realmente quando a gente corre atrás a gente consegue obter progresso não pega essa grande oportunidade meus amigos aula gratuita aqui no link logo abaixo tá bom Cláudia Raia falou durante o programa TV fama sobre sua carreira e o novo momento profissional nos palcos no com a peça Tarsila a brasileira Raia precisou interpretar a pintora estou na ativa agora terei mais tempo quando o meu contrato agora não está mais em vigor com a rede globo de televisão lembro muito bem alguns meses atrás tá ela chamando o povo brasileiro de analfabeto porque não concorda em bancar artistas extremamente ricos milionários ela recebeu cinco milhões a lei de lei Rouanet milionário lembra dessa fala aqui é porque eu falo não basta essas pessoas tomarem o dinheiro do brasileiro né tão suado que as pessoas trabalham elas têm que também debochar na casa se não debochar não vale a pena eu falo sempre aqui se não tiver um deboche a chacota pra eles não vale a pena olha é completamente demonizado e as pessoas não sabe o que ela está falando até a secretária Regina Duarte tinha compartilhado isso se magoou né com uma outra artista passar uma fiquinha uma fiquinha é o analfabetismo ótimo em relação a isso sabe porque eu acho que as pessoas falam que elas funcionam funcional que elas não sabem o que elas estão falando elas não conhecem nada sobre isso e a gente tenta explicar e as pessoas não querem ouvir e fazer uma produção desse tamanho sem lei Rouanet é impossível não tem rumo a minha folha de pagamento por mês se eu te contasse a cara para trás nossa 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 é uma imensidão de gente trabalhando uma imensidão de famílias sendo contempladas né contempladas e isso ninguém vê o que a economia o que o teatro musical gira a economia gira a economia tá pela lógica olha aqui deve tá ruim né deve tá ruim a vida da Claudia Raia né deve tá ruim demais olha só que gira a economia lei Rouanet gira a economia vamos falar sobre esse assunto que paga as pessoas que trabalham por trás dos bastidores do teatro gira a economia que ela precisa da lei Rouanet ela precisa só nessa pancada 5 milhões imagina você que me assiste aqui todo dia que tem uma borracharia uma padaria um mini mercado uma loja de vestuário né um comércio empreendedor que tá no nosso sangue pessoal da direita em trabalhar empreender fazer acontecer e a gente consegue sempre meus amigos pelos nossos esforços mas você quando começou o seu negócio aí o seu negócio o seu trabalho você teve esse benefício para conseguir prosperar na sua profissão porque esse é um dinheiro que entra limpinho para eles Cláudia Raia pegou 5 milhões para bancar a peça para bancar a empresa é uma empresa não deixa de ser uma empresa para bancar os funcionários para bancar o figurino e tal alguém te deu 5 milhões de reais para você que tem um mini mercado um mini mercado para você pagar o cara que trabalha no açougue a pessoa que trabalha no caixa a pessoa que que limpa né o mercado o repositor alguém te deu 5 milhões de reais para você montar o seu negócio o seu comércio para você começar a sua vida eu aposto que não e nunca vai dar óbvio a vida é assim agora qual a diferença de você para essa cidadã aqui o que ela tem de mais especial o que ela tem de mais especial minha gente minha gente o que ela tem de mais bonito que você não tem então é esses absurdos que a gente fala se a pessoa quer se ela tem todo o direito né de ter a peça dela o sonho dela o talento dela ser mostrado mas que ela tire do próprio bolso dela do próprio bolso eu você nós eles não somos obrigados a ter que bancar os luxos os privilégios da senhorita Cláudia Raia da senhora Cláudia Raia nós não somos porque aí fica fácil né fica fácil eu quero ser artista e a partir de agora a arte ser ou não ser eis a questão chego lá vou defender esse desgoverno vou ver todo tipo de atrocidade vou ficar calado não tá tudo lindo tudo maravilhoso Margarete Menezes que é outra inclusive né que esses dias saiu escândalo ali estão recebendo do próprio ministério para bancar os próprios shows Margarete Menezes a ministra da cultura eu sou artista eu quero Lei Rouanet posso tá angariando Lei Rouanet ah você é Lula você fez campanha para Inácio você nos ajudou a chegar aqui tá tem reservado os milhões tá uma farra generalizada agora a pessoa que sempre trabalhou com afinco passou por várias dificuldades e eu tenho certeza que você conseguiu vencer tá no teu sangue isso você não conseguiu esse valor ninguém te deu tapinha nas costas e nós estamos falando de artistas consagrados há quantos anos a gente não vê Cláudia Raia na televisão em vários locais só de propaganda esses dias que ela fez propaganda ali e tal né inclusive no tiktok são milhares de reais que essas pessoas recebem ela tem condições plenas de bancar o seu próprio negócio porque brasileiro tem que bancar aí você não vê essas pessoas falarem nada não deu um pio a respeito da Natália Skin Cariol que foi barbaramente violentada ali pelo caçulinha de Lula não fala mais da questão Amazônia não tem mais fila do osso não tem mais fila do osso não tem mais carcaça de frango que eles utilizavam isso tá um Brasil do jeito que eles sonhavam eles ganhando o povo perdendo e eu sempre falei aqui no canal quando essa turma ganha é o povo que perde quando é o povo que ganha pela primeira vez a gente viu isso com o presidente Bolsonaro são eles que perdem é assim que funciona eles ganham povo perde povo ganha eles perdem e é fato isso é um escarno ainda chamam o povo de analfabeto analfabeto ignorante todos esses absurdos imagina agora se com a Globo ela levava cinco imagina agora sem a Globo preparem os bolsos vai vir despesa aí compartilhe esse vídeo no WhatsApp no Telegram no Facebook tore o dedinho no like que ajuda muito aqui o nosso trabalho venha fazer parte da nossa família tá bom grande abraço a todos fiquem sempre com Deus até o próximo vídeo valeu fui tchau tchau